E seu solo de jogos, tem ou é dentro do estúdio? É junto com o estúdio, eu montei os dois PC juntos. Eu sei. Ah, uma curiosidade do Gustavo, ele é gamer. Sim. Justamente, com orgulho. Desde criança, desde criança, eu sempre fui nerd doll, assim. Sempre fui. Jogava Ragnarok, Mu, Dota, Law, World of Warcraft. O Ragnarok, o Ragnarok e o Mu eu cheguei a jogar na época, lá, lá, né? Sim. Mas hoje eu jogo Rainbow Six, que é um jogo de FPS, assim. E jogo mais jogos de campanha em console, assim, sentado no sofá, assim, mais de boa, assim, que é jogo de história. Jogo do quê? De campanha, que é jogo de história. Hum, que é mundo aberto. Não. Pode ser também, mas o jogo de campanha, ele é um jogo de história, você faz a história. E aí, tipo assim, no caso do GTA, por exemplo, ele é um jogo de campanha, ao mesmo tempo, mundo aberto. Você faz a historinha, mas você não precisa ficar preso à historinha. E qual jogo você tem jogado ultimamente? Como chama ele? Que é o de tirinho? Rainbow Six. Rainbow Six. E você joga no Steam? Você joga com uma galera online? Jogo com uma galera online. Aí eu tenho vários amigos, assim, que eu fiz durante esse tempo, assim, e tal. E a gente joga junto. Que bonitinho. Você pode baixar pela Steam ou pela Ubisoft Direto, que é a desenvolvedora do jogo. Eita, uma publi! É, mas peraí, tem que ter um PC Gamer pra rolar isso? Depende do jogo, né? Depende do jogo. Tem jogo que roda com coisas mais simples, assim, com coisas mais em conta. Tipo um notebook. É, tipo, se bem que hoje tem vários notebooks que rodam tudo, assim, mas sim, tem coisas mais simples e tem coisas mais pesadas. Aí vai depender do que você jogue, como você quer a qualidade do seu jogo, assim. Chique, Rafa, é uma desculpa pra você ir jogar na casa do Gustavo, porque isso aqui é gamer. Mas eu amo. Mas você sabia que eu, tipo, eu fico baixando o jogo antigo. Eu baixei esses dias, Saga da Rock. Que era super legal. E eu amava, porque eu tava sentindo falta, tipo, de um gráficozinho. Tanto... Mas meu sonho mesmo é comprar um PC Gamer e jogar GTA, que você vai lá, você tem que entrar no personagem. Lembra que a gente falou? É o GTA RP, né? Que você vira a pessoa, assim. Caralho, defesa muito bom. Não, eu sou zero de gamer. Eu gosto de pegar no controle, só. Que bacana. E tudo. Eu acho legal. E isso eu sei. Porque é um... Esse novo do PlayStation, por exemplo, vibra o controle. Aham. E sai som também, eu acho isso muito da hora. Qual é o novo do PlayStation? Esse agora. Ah, tá. Esse que tá lá em casa, assim, o branco. Esse é top, esse é top. Esse é o 6? Isso. Não, o PlayStation 5, eu acho. Mas é da Harry Potter que eu tô jogando. Muito bom. Você jogou? Ainda não. Você vai pirar. É muito, é muito... Tipo assim... Você vai pirar, você vai pirar. Tenho certeza, tenho certeza. Eu gosto muito de Harry Potter, então... Tá, mas você assiste, você acompanha, você é Harry Potter maníaco, você assiste as séries, você sabe os filmes, você sabe as magias, a gente foi em Hogwarts agora, você sabe onde é Hogsmeade, você sabe quem é o Severo Snape, você sabe tudo? Me testa. É! É! Tá, amiga. Eu amo o Grifinória, Sonserina. Grifinória. Por quê? Porque eu gosto mais de cores. Qual que é o brazão de Grifinória? É... Um leão. Tá. E qual que é a palavra secreta pra passar pelos quadros? Da Grifinória? Sim. Schengeredu. É... E finalizamos aqui o nosso jogo, que foi incrível com o nosso Potter maníaco. Não entendi nada do que vocês falaram. É só que... Fortuna Major. Fortuna Major. Eita! Falei que era um nome estranho? Ou é a planta que quando você retira lá do vaso, ela grita... Gira-sol! É a... Peraí que... Começa com a letra M. Mandrágora. Aê! Você sabe, você gosta... Eu amo muito também, que bom saber que você gosta. Eu sou bom de memória. Sim. É um dom, é uma audição, assim. Sim. Eu lembro muito das... Eu não sou... Não sou viciado a ponto de ser doente, assim, pelo negócio. Mas pela memória, eu lembro. Mas é porque fazia parte da sua infância. Você cresceu assistindo. Assisti, assisti todos. E reassisto, às vezes, assim, quando estou de boa, assim. Você era uma criança inteligente? Tipo, nerd na escola? Sim. Não, nerd é pesado. Mas, assim, eu não prestava muita atenção, assim. Eu sempre fui da turma do fundão que tirava nota. Você? Sim. Eu sentava lá no fundo, conversava a aula toda. Às vezes eu dormia. Só que aí eu me resolvia na época das provas, assim. Porque eu decorava o livro inteiro. E aí chegava no dia, resolvia e depois passava. Que maravilhoso. Então você era melhor. Eu acho que eu também funcionava assim. Eu não focava muito porque eu ficava conversando. Mas eu, no final, dava certo. Sim. Eu era mais de exatas, assim. Eu era mais de exatas. Então na parte de exatas, eu me virava sem nem ler as coisas, assim. Me virava bem. Na parte de humanos, assim, eu já me fudia bastante, assim. Eu já tinha que me virar muito. Então se você não fosse cantor atualmente, você seguiria alguma coisa, tipo, engenharia? Alguma coisa de exatas? O que você faria? Eu comecei engenharia de computação. Chique. Comecei engenharia de computação. Eu queria fazer engenharia química. Aí, na época, eu já tava cantando. Já tinha gravado o primeiro DVD lá na Concha Acústica de Votoporanga. Eu leio, Gustavo. Faz quase 10 anos já. Faz muito tempo. Faz muito tempo. E aí, naquela época, eu já tinha gravado DVD e não ia conseguir sair de Votoporanga pra estudar e tal. Aí lá não tinha engenharia química. Eu queria muito engenharia química e tal. Eu tenho dois, três amigos que foram fazer. E aí eu queria ter feito. Aí eu mudei na época, então, pra ficar ali. Fiz engenharia de computação. Mas aí você tava fazendo lá em Votoporanga, na Unifab? Não, na Unifab. Ah, que inclusive você não sei se ainda é, mas você já chegou a ser garoto propaganda. Fui, por dois anos. Foi por dois anos. Nem sei se... Da escola? Era uma faculdade. Uma faculdade. Era uma faculdade muito grande. E aí você passava assim, você chegava na cidade e tinha a cara do Gustavo. Ai, mano. Eu acho muito chique quem faz campanha de faculdade. Ele com o livrinho assim. E ele estudou, você tinha vivência. Pois é, e eu sem dignidade nenhuma. Porque eu fiz seis meses só da faculdade lá, né? Aí eu comecei a passar nas notas, passava nas notas, só que bambava em falta. Aí cheguei lá na galera da reitoria e falei, galera, me dá uma força nas faltas, assim. Porque eu não tô faltando porque eu tô indo na conveniência. Né? Tô faltando porque eu tô indo trabalhar e tal, não sei o quê. Ele falou assim, ah, a gente não pode abrir... A gente não pode abrir pretexto aqui pra outras pessoas fazerem, porque senão fica fácil. Todo mundo vai cantar. Você já era famoso? Já tava famoso? Aí eu falei, ah... Foi logo no primeiro DVD, né? Não, não tinha acontecido nada ainda, assim. Tava na região, assim, o nome era conhecidinho, assim. Mas não tinha acontecido. E aí